Cada dia que houver pra mim, cada ave ao voar É motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar Cada dia que houver pra mim, cada ave ao voar É motivo pra eu sorrir, é razão pra cantar A natureza canta, a vida e o amor Na música que brota, do brilho de uma flor A natureza ensina, que Deus é o Criador Que a vida vale a pena Que ainda existe amor Eu amo a natureza Com ela vivo bem Protejo a sua vida E ela me sustém A casta é grandona Das flores de montão Nogueira da nozes Pinheiro, pinhão A casta é grandona Da flores de montão Nogueira da nozes Pinheiro, pinhão Deus me fez uma pessoa importante E sem nenhuma igual Deus me fez uma pessoa importante E muito especial Deus me fez uma pessoa importante E sem nenhuma igual Deus me fez uma pessoa importante E muito especial Jesus já caminhou por onde nossos pés estão E Ele compreende toda a dor do coração Nem as ondas Nem o mar vão as marcas apagar As marcas de seus pés Pregados para nos salvar Venham Venham todos O banquete pronto está E todos que me aceitam Podem dele desfrutar Venham todos ao chamado de Jesus É Ele quem nos chama É Ele quem nos chama A falar da sua luz A falar da sua luz Venham todos O banquete pronto está E todos que me aceitam Podem dele desfrutar Venham todos ao chamado de Jesus É Ele quem nos chama É Ele quem nos chama A falar da sua luz É Ele quem nos chama A falar da sua luz Chega de viver tão só Chega de viver pra si É hora de fazer amigos De falar de Cristo e de seu amor Pois a força está na união Da soma do melhor de cada um O segredo está na união Nos tornamos fortes quando damos as mãos No serviço do Senhor Da esperança e do perdão Maravilhas surgirão entre nós O Espírito irá nos guiar E veremos a vitória brindar Quando Cristo montar O Espírito irá nos guiar O Espírito irá nos guiar